Vamos lá, eu me chamo Isabela, sou gerente de negócios do Olomadir, que é hoje a maior plataforma de afiliados e monetização para redes sociais no Brasil. Olomadir pertence ao Buscapé Company, e enfim, a gente já tem mais de 10 anos de mercado, enfim, acho que fomos pioneira no Brasil e então a gente tem bastante coisa bacana para trocar. Acho que antes de falar um pouquinho eu não vou falar tanto do Olomadir, esse não é objetivo, mas a minha experiência já com marketing de afiliados, então na verdade estou no mercado desde 2008, trabalhei nas duas principais hoje antes do Olomadir, então trabalhei antes com a High Media e hoje já estou há quase dois anos já no Olomadir gerenciando a área de negócios. Bom, acho que aqui é um pouquinho do quais são os canais utilizados pelo e-commerce para efetuar a venda. Na verdade tinha uma animação esse slide e acabou não conseguindo graças ao webinar, mas enfim. Quais são os canais utilizados hoje pelo e-commerce que todo mundo conhece? Acho que o primeiro de todos quando se pensa em e-commerce, o pessoal já pensa logo de início em links patrocinados, em SM, enfim. SEO, que é super importante também. Shopping, aqui shopping eu digo shopping comparadores de preço, enfim, os capé e outros. E-mail marketing já vem sendo um grande assunto aí nos últimos, acho que no último ano, vem sendo pauta de grande parte dos eventos de e-commerce, sempre tem sido falado no e-mail e na sua importância. Portal, enfim, acho que é uma mídia necessária ainda. Eu acho que vai continuar sendo durante muito tempo, enfim, é necessário para o brand da marca. Não se tem muito ROI nesse canal, porém, acho que quando bem trabalhado e quando bem pensado no planejamento de mídia, eu acho que tem que ter trago bastante resultado para quem consegue trabalhar, enfim. E o marketing afiliados, que é esse que eu vou falar hoje, do qual eu tenho mais conhecimento também. E eu espero que seja bom aí para todo mundo. Eu não sei se vocês estão me enxergando muito bem aqui, a luz não sei se está muito legal, mas enfim, acho que o importante é vocês verem o slide, não o meu rosto. Obrigada, Federico. Bom, vamos lá. O que é marketing de afiliados? Acho que é uma pergunta que ainda gera bastante respostas ainda no mercado. Enfim, como eu já disse, eu já estou há quatro anos nesse mercado e acho que até hoje os grandes varejistas não sabem nem dizer direito o que é marketing de afiliados, infelizmente. Então, acho que já se vê aí que tem bastante potencial por não estar utilizando muito. Então, o que é marketing de afiliados? É um formato de marketing online. Acho que tem que ficar claro que o marketing online é conhecido por ser baseado em performance. Então, assim, é baseado em tudo que dá performance, que dá ROI para o cliente. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente nos formatos de negociação. em que os afiliados, e aqui é muito importante focar com vocês, assim, que o afiliado não é simplesmente um site ou um blog. Eu coloquei sites e blogs porque ele é conhecido por estar, ele é bastante conhecido quando você pensa em marketing online. Mas, assim, é muito além disso, pode ser um perfil numa rede social, um Facebook que fala de um determinado assunto específico. Pode ser um blog, pode ser um fórum, sei lá, um fórum de HQ, por exemplo, se o seu público tem, trabalha com esse nicho. Eu acho que é importante pensar, enfim, eu acho que qualquer canal que gere conteúdo digital hoje na internet é, sim, um afiliado. Então, qualquer novidade, qualquer canal da internet que divulga produtos e serviços do anunciante e recebe uma comissão. Isso é marketing de afiliados no seu bem, na sua simplicidade. Bom, vamos lá. Eu fiz bem didático aqui, exatamente para conseguir cobrir todo mundo aí. Quem não conhece, tem quem aqui já conhece um pouquinho, mas quem é quem nessa história toda, né? Então, a gente tem os anunciantes, que são os e-commerce, e aqui eu vou direcionar esse webinar bem para o e-commerce. Pode ser uma loja qualquer, pode ser uma loja de games, pode ser uma loja de moda, pode ser, enfim, qualquer site que venda alguma coisa hoje na internet. Afiliados, que são sites, blogs, perfis de rede social, base de e-mail marketing, é importante frisar aqui que sim, o mercado de afiliados trabalha com base de e-mail marketing. Fórum e outros, enfim, outros no sentido de qualquer canal, onde tem produção de conteúdo digital, ele pode ser utilizado para fazer publicidade para algum anunciante. Plataforma de afiliados, acho que aqui é importante frisar que a plataforma, na verdade, provém a rede de sites, os blogs, além de serviços como traqueamento de tudo isso, para saber quem é o afiliado que está gerando ou não. Provém toda a parte de pagamento direto para o afiliado, imagina um e-commerce pagando, sei lá, 100, 300, 400 sites, é para isso que a plataforma de afiliado existe. Atender, então, fazer toda a parte de atendimento de afiliados, por exemplo, no Lomadi hoje a gente tem mais de 120 mil sites e blogs cadastrados e aprovados, imagina, a gente tem que atender todo mundo. Atendimento e outros que, enfim, qualquer coisa que inclua o atendimento do cliente e do afiliado, do anunciante e do afiliado, a plataforma de afiliados faz tudo isso. E os consumidores, enfim, é bem básico, mas é quem adquire o produto ou serviço. Bom, vamos lá, como é que funciona essa história toda? Então, a gente tem os anunciantes, que são os e-commerces, aqui no webinar, que eu estou para ficar bem didático. A plataforma de afiliados, que vai fazer o meio de campo e a ponte entre os afiliados e o anunciante. Os afiliados, enfim, mais uma vez, o blog, o site, o e-mail marketing, enfim, pode ser qualquer um desses canais. E os consumidores, basicamente, é bem o fluxo que está indo para vocês mesmo. O anunciante, ele entra em contato com a plataforma de afiliados, a plataforma de afiliados tem toda a base de sites e toda a rede de afiliados para trabalhar. Esses afiliados direcionam publicidade para esses anunciantes dentro dos seus canais, dentro do seu blog. Dentro desse blog, o afiliado faz um esforço para gerar consumidores para os e-commerces. Então, acho que é para ficar bem claro para vocês como é que funciona essa história toda. E aqui, no próximo slide, vamos lá, eu vou utilizar um exemplo bem basicão mesmo, que é um e-commerce de vinhos e como é que funciona o fluxo. Por exemplo, eu tenho lá a minha loja da Wine, eu estou vendo que o pessoal da Wine também está participando. Eu tenho, por exemplo, a wine.com.br, entra em contato com uma plataforma de afiliados. Pode ser, enfim, qualquer plataforma de afiliados hoje no Brasil, por exemplo. A plataforma de afiliados tem os seus blogs de anólogos que falam sobre vinho, polonistas que são especializados em vinhos. E direciona consumidores para essa loja de vinho. E o afiliado ganha toda vez que ele efetuar uma venda confirmada. Então, vamos lá, outro exemplo. Tem o e-commerce de moda. Esse e-commerce de moda entra em contato com a plataforma de afiliados para fazer o seu programa de afiliados. O programa de afiliados tem na sua base de sites, na sua rede, blogs de moda, blogs femininos, ou qualquer outro blog relacionado com moda. Esses blogs de moda publicam publicidade dentro dos seus canais e, a partir disso, eles geram vendas dentro dos seus canais. Lembrando que o marketing de afiliados é conhecido pelo seguinte fato. Ele é ROI garantido. O e-commerce só paga para a plataforma de afiliados que faz o meio de campo entre os anunciantes e os afiliados quando a venda de fato é confirmada e faturada na loja. Então, não existe a menor possibilidade de fraude dentro de um programa de afiliados. Um próximo slide aqui, por exemplo. Aqui eu tenho como exemplo o blog do iPhone, que é um afiliado do programa da Apple. O programa da Apple é gerenciado hoje pelo Lomadir. E aí, por exemplo, eu tenho um blog que é totalmente focado e de nicho. E eu publico dentro desse meu blog, que é totalmente de nicho, a publicidade que tem a ver com o contexto do blog. Então, por exemplo, ele publicou ali um banner da Apple Store que tem totalmente adequação com o seu conteúdo. Eu acho que quando a gente fala em cases de sucesso com programas de afiliado, é claro que é extremamente importante essa adequação de conteúdo de publicidade com o blog da Outra Ponta. Então, por exemplo, eu participo muito de palestras e debates, onde o meu público não é o e-commerce, é a Outra Ponta, são os blogs, são os sites que querem ganhar dinheiro com publicidade. E eu sempre digo que a chave do sucesso é sempre adequar o conteúdo do seu blog, do seu site, com a publicidade que você está publicando ali. Então, não adianta nada você, enfim, querer vender maçã no lugar que vende banana. Eu acho que assim, para ficar bem claro mesmo, mas é sempre importante fazer essa adequação de conteúdo. E, enfim, se alguém tiver dúvidas aí, podem, acho que, colocar aí dentro de perguntas e respostas, eu vou colocando também, se eu estiver falando rápido também, enfim. Bom, a marketing de afiliados não é só banner. Assim, isso eu quero que fique bem claro para vocês. Assim, banner é uma das possibilidades de se trabalhar com marketing de afiliados. Marketing de afiliados vai muito além do banner. Aliás, quem souber a fórmula de fazer dinheiro publicando banner, me diga, porque a gente vem trabalhando para isso. Mas banner não é só o único formato de publicidade dentro do marketing de afiliados. Por exemplo, tem um site de tecnologia, de mundo geek, que é esse que eu utilizei aí como exemplo para vocês. E esse é um afiliado, onde ele buscou, ele estava fazendo uma matéria sobre um lightsaber, enfim, do Star Wars. E ele colocou, ah, eu quero um lightsaber, fez um post sobre isso. E no meio do post dele, ele coloca assim, estou pensando seriamente em comprar esse lightsaber aqui na Toymania. Esse link que eu marquei aí para vocês, esse link, por exemplo, é um link de afiliados. Ele foi lá numa loja de um anunciante do Lomadi, por exemplo, onde ele achou esse produto e colocou o link traqueado para ele. E a partir disso ele conseguiu gerar vendas. Bom, para ficar claro para vocês como é que funciona isso, tudo isso foi o afiliado que fez. Então, ele foi lá, pegou um link, colocou dentro do site dele e todas as vendas que eram geradas a partir desse link que está marcado aí para vocês, essas vendas eram remuneradas, ele tinha uma comissão em cima de tudo que foi gerado. Só para vocês terem uma ideia dessa ação que a gente fez com eles, foi uma ação em parceria com a gente, aqui da Lomadi. E essa parceria, em 24 horas, a gente tinha zerado o estoque de lightsaber dentro da loja da Toymania. Então, assim, quando a gente tem uma publicidade totalmente com adequação dentro do post, dentro do conteúdo do site, ele tem uma capacidade de geração de vendas muito grande. E fica totalmente inserido dentro do conteúdo do blog, não está uma coisa vendedora, enfim. Fica totalmente dentro do conteúdo do blog e essa é uma das possibilidades de se trabalhar com link de texto. Um outro formato muito utilizado para programas de afiliado é o formato de e-mail marketing. Eu acho que esse daqui tem muito para ser feito ainda no Brasil. Lá fora é totalmente bem trabalhado. Acho que agora, como o assunto em pauta tem sido bem, bastante e-mail, acho que o pessoal vai começar a entender o potencial desse formato dentro do marketing de afiliados. E hoje é um dos principais formatos de publicidade, acho que para qualquer programa de afiliados hoje. Então, para quem não trabalha ainda, para quem já tem um programa de afiliados e não trabalha ainda com e-mail marketing, comece a trabalhar, comece a pensar. Eu acho que esse formato aqui, ele tem muito mais potencial de venda do que um banner. Ele tem muito mais potencial de venda do que a maioria dos formatos de publicidade hoje. E eu acho que pouca gente tem notado e tem conseguido, e tem dado o devido valor para esse tipo de formato dentro do marketing de afiliados. Então, fica aí a dica para quem não trabalha, trabalha. Para quem está pensando em trabalhar, comece a trabalhar logo. André, eu acho que assim, só para ficar, você coloca dentro das perguntas e respostas lá, que eu vou respondendo mais para o final, para não ficar muito confuso aqui para mim. Se vocês puderem colocar lá, eu vou responder todas as perguntas. Eu vou deixar bastante tempo aí para responder a pergunta de vocês. Alguns formatos, outros, XML. Esse formato é possível, a partir do XML da loja, a gente conseguir fazer vitrines customizadas, trabalhar com parceiros que só publicam ofertas em XML. Então, eu acho que é um outro formato que, infelizmente, é esquecido pelos clientes quando começam o programa de afiliados. E que eu não vejo o menor sentido de não começar a trabalhar com XML. Lembrando que a comissão, tudo que foi gerado a partir do XML é pago por CPA. Então, assim, não faz sentido para mim a loja que não trabalha com XML hoje. Então, com o XML é possível a gente alimentar vitrines, formatos diferenciados. Trazendo um pouquinho para o exemplo da Lomadie, a gente tem formato de publicidade dentro de redes sociais que é alimentado via XML. Enfim, eu acho que é um formato que, com a entrada da Crita no mercado no Brasil, enfim, algumas outras empresas que trabalham só com XML, eu acho que a atenção tem sido dada para o XML. Mas não esqueçam que XML é um formato super importante para a geração de vendas. Bom, negociação. Muita gente já está vendo aí que está me perguntando como é que faz para entrar, quais são os custos, enfim. Bom, qual é o tipo de negociação que normalmente é feito com o marketing, com as empresas que trabalham com programas de afiliados? CPA, CPS ou CPV, enfim. O Brasil adora complicar um pouquinho isso, mas é tudo a mesma coisa. CPA, custo por aquisição. CPS, custo por sale. CPV, custo por venda. Basicamente, elas querem dizer a mesma coisa. Ou, basicamente, não. Elas querem dizer a mesma coisa. O CPA, ele é custo nas vendas e nas ações. Então, basicamente, dando um exemplo, vamos pegar aqui algum cliente. Acho que a Dafit está participando hoje do webinar. Vamos lá. A Dafit, por exemplo, paga 10% para o afiliado que vende qualquer produto dentro do site dela. Então, o afiliado tem 10% de comissão de tudo que o afiliado venda. Então, o CPA e o CPS é de 10%. A Del paga 5% de tudo que o afiliado venda dentro do site da Del. Então, o CPA é de 5%. Algum outro exemplo? A Saraiva paga até 8%, se eu não me engano. Então, até 8% de comissão. E essa comissão, ela pode ser paga por categoria. Então, por exemplo, eu tenho uma loja, eu tenho uma comissão de 5% para uma categoria, para outra eu não consigo dar 5%, eu dou 4%. Para outra categoria, sei lá, categoria de informática, minha margem é menor. Eu pago uma comissão menor para essa categoria. Categoria é livros. A minha margem é maior. Então, eu pago uma comissão de 8%. Enfim, eu acho que o CPA é mais ou menos assim que vocês precisam pensar. CPL, custo de uma campanha baseada no lead. Então, por exemplo, eu pago para todo, eu tenho uma, sei lá, o Hotel Urbano, que está aqui também com a gente hoje. O Hotel Urbano, por exemplo, tá gente? Só um exemplo. O Hotel Urbano quer fazer uma campanha de lead. E ela paga X reais, sei lá, 2 reais por aquele lead gerado. Um exemplo, tá gente? Não leve a ferro e fogo aqui. Então, todos os leads que foram gerados, o afiliado ganha uma comissão de 2 reais daquele cadastro. Um exemplo. O CPC é baseado no número de cliques. Então, eu faço uma campanha. Eu faço uma campanha de que eu quero simplesmente gerar tráfego para o meu site. Então, eu indico aí o formato de negociação do CPC. Então, o Google trabalha com esse formato. Enfim, e alguns portais, você até consegue negociar por CPC. Enfim, mas o mais conhecido aqui, acho que no formato de número de cliques, é o Google. E o CPD, que pode ser comprado, talvez, custo por idade de e-mail disparado. Então, sei lá, eu disparo para 10 e-mails e cada e-mail custa, sei lá, 5 centavos. Então, é um exemplo aqui. Ou custo por download. Então, eu quero, enfim. Normalmente, as pessoas fazem esse tipo de campanha para download para programas, sei lá, anti-span. Enfim, eu acho que quem tem produtos online de software, normalmente faz campanha para download de algum aplicativo. Enfim, acho que a gente vai ouvir falar muito nesse formato de CPD, agora com campanha mobile. Então, onde quem quiser conseguir o maior número de volume de downloads, vai comprar campanha por download. Então, vai ser um formato, acho que a gente vai ouvir falar bastante aí nos próximos meses. André, essa é uma dúvida que eu tenho também. Vamos supor que eu estipule que 5% da venda seja do publisher. Mas, além dos 5%, tem que pagar alguma outra coisa para o Lomadi, por exemplo. Sim, acho que o Lomadi não trabalha de graça, acho que nenhuma outra plataforma. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos pensar aqui, vamos pegar um cliente aqui, Carrefour, um exemplo. Carrefour estipula que ela vai pagar um total, vou chutar aqui os valores, tá? Esses números não são reais. A Carrefour paga 10% de comissão total. Desses 10%, uma porcentagem desses 10% vai para o afiliado e a outra porcentagem vai para o afiliado. Então, uma parte fica com o afiliado e outra parte fica com o Lomadi, que vai fazer todo o gerenciamento da campanha, que vai fazer todo o sistema de pagamento, todo o sistema de atendimento, enfim. Mais para frente eu vou falar um pouquinho quais são os diferenciais se você vai fazer uma campanha de marketing de afiliados, algum programa de afiliados próprio, ou você vai contratar uma empresa como Lomadi, como, sei lá, Afilio, para fazer o gerenciamento da sua campanha de seu programa de afiliados. Esse aqui é um slide que eu gosto muito, assim, eu acho que ele é bem vendedor e eu acho que ele é bem, mostra qual a importância de fato do long tail, enfim, da cauda longa, no seu planejamento, seja ele de vendas ou qualquer outra coisa. Então, acho que comparado com o mundo, o número de usuários que o blog tem de alcance dentro da categoria de blogs, vamos lá, a porcentagem de alcance dos internautas hoje, a gente consegue, através da categoria de blogs, alcançar 95% dos internautas hoje no Brasil. Acho que isso é um número bem vendedor e fica claro a importância de se investir em marketing de afiliados, quando a gente entende que a grande maioria dos canais utilizados dentro do marketing de afiliados são os blogs. Então, o alcance que a gente tem, que a categoria de blogs tem dentro da internet brasileira hoje, ela é muito próxima dos portais, por exemplo. Se a gente pegar que a categoria de portais hoje tem um alcance de 99%, a categoria de blogs hoje tem 95%. Então, para mim está mais que claro e mais do que, enfim, cristalizado a importância de se fazer alguma coisa com a categoria de blogs. Então, seja ela qual for, não dá mais para fazer, tratar blogs como se fosse um canal qualquer. Mais um outro motivo, categoria de e-mail. Quanto que ela tem de alcance hoje na internet brasileira? Se a gente pega a categoria de e-mail hoje, ela tem 84% de alcance da internet brasileira. Cupom, a gente pegar aí, que é uma boa parte dos sites de cupons hoje, trabalham muito com marketing de afiliados. Então, a gente já tem quase 30% de alcance da internet brasileira. Então, para mim está mais do que claro, e isso não sou eu que estou dizendo, é a Conscore, a possibilidade e o alcance que se tem com esse tipo de canal. Então, se você não está trabalhando ainda com essas categorias, por favor, comece a trabalhar. Você vai fazer um favor não para mim, você vai fazer um favor para o seu negócio. Então, acho que esse slide aí, para quem quiser utilizar, e ele é bem convencedor para a maioria dos negócios, assim, quando você pensa em cadastrar, em fazer qualquer coisa com o seu e-commerce, está aí mais do que claro que o potencial desse canal. E aí, acho que comparado com o mundo, dentro da categoria de blog, ela tem um alcance aí de 95%. Então, atrás tem Coreia do Sul, Turquia, enfim. Então, se a gente pegar o top 10 aí no mundo, o Brasil está aí em primeiro lugar. Então, acho que é só uma ênfase do outro slide, da possibilidade, da capacidade, do alcance que esse canal tem na internet brasileira. André, se você não é, se você não lê blog, você provavelmente está dentro desses 5% aí que foi falado. Então, ou às vezes você lê um blog que você nem sabe o que é um blog, às vezes é um blog que está dentro de um .com e que nem parece ser um blog, enfim. E aqui é só uma ênfase, eu pego muito e eu utilizo muito nas aulas que eu dou, enfim, o conceito do long tail e do cauda longa, enfim, do Chris Anderson, que já vinha dizendo desde 2006 a importância de se trabalhar com a long tail e com a cauda longa, que a quantidade de canais, de veículos online, ele vem se multiplicando. Cada vez mais se vê blogs específicos completamente de nicho, porém ele tem um público muito menor do que um portal, por exemplo, ou do que um grande site, porém ele tem um público muito, muito, muito mais engajado do que um portal. Então, a gente vê uma certa fragmentação da internet, isso já vem acontecendo há um tempo, então, eu sou a prova disso. Eu, por exemplo, não leio jornal, não leio Estadão, Globo, seja ele qual for. Eu vou sempre nos blogs do qual eu acredito que ou blog ou site completamente de nicho, que tem alguma coisa para me dizer dentro do meu mercado, seja ele dentro das coisas que me interessam. Então, é isso que a gente vem vendo que está acontecendo na internet brasileira. Então, a gente vê que, na verdade, a gente começa a ver a fragmentação, a verticalização da internet brasileira, porém com um público muito mais engajado e muito mais, que consegue engajar muito mais. Acho que essa palavra já fica bem clara. Então, esse slide aí é para dar um exemplo do quanto que a cauda longa, ela vem crescendo, ela vem fragmentando. Não é à toa que a gente vê um movimento dos próprios portais querendo agregar blogs dentro dos seus portais. Isso, para mim, é um movimento claro de que o portal vem caindo com o seu alcance na internet brasileira e os blogs vêm ganhando muito mais engajamento, muito mais atenção do internauta. Acho que isso é mais do que claro para mim. Aqui um pouquinho do mercado de afiliados no mundo. Eu coloquei só os principais, se eu fosse colocar todo mundo aí, ia ficar extremamente lotado. Hoje a Lomadia ali dentro do mercado brasileiro, por exemplo, não sou eu que estou dizendo, foi premiado e está mais do que claro para quem trabalha com a gente. Enfim, posso falar de outros aqui? Posso. No Brasil hoje a gente tem, acho que o Afilho, que é da Rai Media, que é onde eu trabalhei também. A gente tem a Clickmed, que foi alguém que disse aí. A gente tem a Zanux, por exemplo, que já entrou no mercado brasileiro. Tracy Duller está entrando, enfim, tem uma boa parte aí, são todos amigos e, enfim, conheço também todos. Nos Estados Unidos a gente vê o Commission Junction aí desde 98, se eu não me engano, no mercado de afiliados. E é líder do mercado americano. Tem algumas outras também, Share of Sales, enfim, tem algumas outras, mas esse é o líder. A Zanux na Europa, a Linkshare, que a Rakuten comprou há alguns anos atrás. E a DGM, enfim, com o mercado africano. Acho que tem bastante, acho que essas são as principais e quem não conhece, quiser conhecer, enfim. São grandes empresas e, enfim, são todas extremamente profissionais e já estão há alguns anos no mercado. Eu, André, eu sim, eu só não vou, André, colocar os pontos aqui da Lomadi. Eu acho que esse webinar nem é tanto para falar da Lomadi. Se alguém quiser saber alguma informação específica da Lomadi, meu e-mail vai estar no final da apresentação e quiser me direcionar, será um prazer responder para vocês. A intenção aqui é mostrar um pouquinho do mercado de afiliados, o que significa e o que pode ser feito. Não vou fazer jabá e nem essa é a minha intenção. Então, se você quiser saber mais informações sobre o Lomadi, pode me direcionar que eu respondo todas. Certo? Bom, e como que o marketing de afiliados pode ajudar o meu e-commerce? Acho que é bom falar de todos, adoro falar sobre eles. ROE garantido, acho que o CPA é um dos principais formatos utilizados hoje no marketing de afiliados para e-commerce. Então, não tem como o ROE não ser positivo. É impossível o ROE não ser negativo, não tem como. Então, o ROE é totalmente garantido. Aumentar a receita com vendas. Então, você já faz todos aqueles canais. Se você já utiliza todos aqueles canais que eu já citei no início. Enfim, é mais um canal de vendas. E que é, infelizmente, muito pouco explorado no mercado brasileiro. A gente só vê hoje os grandes players de mercado. Então, a Americana já tem o seu programa de afiliados. Submarino tem o seu programa de afiliados. Saraiva, Carrefour. Enfim, grandes players já estão no mercado e já estão cientes da sua importância para a geração de receitas. Um outro ponto legal que é importante. Quem quiser gerar ali de cadastro. Tem bastante empresas de afiliados que fazem esse tipo de trabalho também. Que é a geração de leads e cadastros. Então, se o seu interesse é gerar leads e cadastro. Primeiro canal que eu vou te indicar, depois de talvez de SM, é marketing de afiliados. Se você quiser aumentar o tráfego e quiser trabalhar com nicho. É um outro que é muito legal. Que é extremamente importante para o seu negócio. E exposição de marca. Acho que automaticamente, quando você está atuando no nicho e no long tail. Certamente, você está aí aumentando a exposição da sua marca em outros canais. Em outros, não só em portais. Ou Google, enfim. Está aí mais alguns pontos que eu acredito no potencial de marketing de afiliados. E como ele pode te ajudar. Acho que aqui, para mim, é o mais importante. É o recado que eu quero muito passar para vocês. Os principais desafios hoje, eu acho, do e-commerce. Junto com o marketing de afiliados. Comissão atrativa. Pense que na outra ponta, existe uma pessoa que quer trabalhar com um afiliado. Que quer trabalhar com você, mas ele não vai trabalhar se sua comissão não for atrativa. Então, tenha sempre uma comissão atrativa. Se coloque no lugar do afiliado e se pergunte se você trabalharia com uma comissão de 1%. E o seu concorrente está dando 10% de comissão. Ele vai, obviamente, preferir trabalhar com o seu concorrente. Então, tenha sempre uma comissão atrativa. Ah, é impossível, Isabela. Eu não consigo ter uma comissão atrativa. Tenha, pelo menos, uma comissão que o seu concorrente está pagando no mercado. Que está pagando dentro do mercado de afiliados. Então, beleza. Eu sou um e-commerce varejão. Estilo americanas. Americanas está pagando 4% de comissão? Pague 5%. Pague 6%. Você tem que ter algum diferencial frente ao seu concorrente. Então, comissão atrativa é muito importante para você conseguir, enfim, gerar vendas por esse canal. Latência Cook. Acho que eu vou explicar aqui rapidinho o que é a Latência Cook aqui e o que eu quero dizer para vocês. Entre o... O afiliado publicou um banner no site dele. O usuário entrou dentro do blog desse afiliado. Clicou. Foi no site. Foi no e-commerce. Não efetuou a compra naquela hora. Saiu. Fechou o browser. Bom, ele não comprou. No dia seguinte, ele foi lá e comprou aquele produto. Entrou direto no site, no e-commerce. Digitou lá um exemplo, americanas.com.br. E efetou a compra. Essa... Isso quer dizer o período de latência do Cook. Então, por exemplo, no Lomadia, a gente trabalha com latência e Cook de 30 dias. Então, tudo que é... Todas as compras que são realizadas nesse período de 30 dias, a gente direciona para o afiliado. Entendendo que a gente já fez algumas pesquisas e quando a gente pergunta o que é interessante para o afiliado da outra ponta, as duas respostas sempre são comissão atrativa e latência de Cook. Então, trabalhe sempre com uma latência de Cook interessante e justa. Por exemplo, hoje a latência e Cook da maioria dos e-commerce são de 30 dias. Então, se você vai trabalhar com menos disso, pare para pensar porque isso pode ser um atrativo para o afiliado não trabalhar com sua loja. Então, lembrando que nessa história toda, o que vale sempre para a confirmação das vendas são sempre o last click. Então, vamos voltar àquela historinha. Se ele clicou no banner, foi para o site, não comprou, saiu, entrou no Google, digitou o nome da loja, entrou por esse canal, essa compra não tem que ser direcionada para o Lomadi, a não ser que, para o Lomadi ou para qualquer programa de afiliados, a não ser que isso seja combinado entre, e seja claro para o afiliado isso. Então, a latência, Leandro, é sim estipulada pela empresa anunciante, sempre. A gente sempre, como eu estou colocando para vocês aqui, coloca sempre para os nossos clientes a importância de ter um cook atrativo. Lembrando que o afiliado não está ganhando nada no primeiro momento para fazer publicidade da sua loja, porém você tem que atrair ele de alguma forma para ele começar a trabalhar com você. Então, enfim, latência e cook atrativos é uma coisa super importante para vocês trabalharem com o programa de afiliados. Disponibilize banners e e-mail com call to action, nunca tentem fazer branding com programas de afiliados. Por que não? Por que eu estou dizendo isso para vocês? O afiliado quer vender, se o seu banner não for atrativo, provavelmente ele não vai trabalhar com vocês, ele sabe qual é o banner atrativo ou não. Então, sempre, eu utilizo muito como benchmark, os banners americanos são muito bons, os banners do submarino são muito bons, estão sempre chamando para a venda, sempre chamando para o produto, sempre tendo um depor. Um outro cliente que trabalha muito bem banner, não só banner, e-mail também, Net Shoes, trabalha muito chamando para a venda, muito chamando para ação, sempre colocando frete grátis, depor, enfim, são coisas que chamam a atenção. Então, é óbvio que é sempre importante fazer um teste a B nos seus banners, mas sempre tenha em mente que sempre tem que chamar para alguma ação, sempre chamar para a venda. Não adianta colocar lá o logo da sua loja e, sei lá, mais nada, americanas.com, clique aqui. Não vai vender. Se tiver ali um produto bom, com preço, com desconto, com alguma chamada que seja diferencial, a chance de conversão desse banner vai ser muito maior. Então, é muito importante trabalhar com isso na cabeça. Ofereça cupons de descontos. Acho que esse... Olha, eu estou para ver um cliente que consiga trabalhar bem cupons de descontos aqui no Brasil. Talvez a Del faça isso um pouco bem. Acho que... Lá fora é muito feito, assim. Se você olhar os grandes varejistas, pega uma Amazon, por exemplo, e vê os banners da Amazon, sabe? Sempre vai chamar e sempre vai oferecer cupons de descontos. Uma dica é, sempre tangibiliza esse desconto. Coloca lá, talvez, um código, que se ele copiar aquele código e colar dentro do carrinho, no final da... na ponta da compra, ele vai ter um desconto. Acho que isso é muito legal. Tensibilizar o desconto. Não é só assim, ah, hoje você tem desconto de 10%. Tente sempre tangibilizar esse desconto. Então, copiar um código. Agora, se você copiar esse código aqui e jogar no carrinho, você vai ter 20% de desconto. O que seja 5% de desconto. Por exemplo, um outro exemplo que eu gosto muito de usar. Dentro do banner, tem um código. Se ele copiar aquele código, ele vai ter R$100 de desconto no carrinho. Então, assim, às vezes, R$100, ele é um valor tão pífio, quando você faz a conta de desconto na ponta. Se você colocar isso em porcentagem, por exemplo. Mas é sempre importante tangibilizar esse cupom de descontos. Então, é... Colocar isso. Acho que isso é uma dica e ninguém está fazendo bem hoje no Brasil. Trabalhar com XML. Sempre trabalha com XML para que seja a plataforma de afiliados na outra ponta. Consiga trabalhar bem, consiga oferecer outros formatos, além de banner e link. Então, trabalhar com XML é super importante para conseguir gerar conversão na ponta. E cria e mantenha um relacionamento. Acho que, assim, é... Se você faz pela rede de afiliados, por uma Lomadia ou afilio, enfim. Tenta criar... Cria um relacionamento, assim, com os afiliados da outra ponta. Faça eventos. Chame os afiliados para conversar. Chama eles para entender o que eles estão precisando. Isso é uma coisa que a gente faz muito aqui no Lomadia, por exemplo. Então, é... A cada três meses, por exemplo, a gente convida os afiliados aqui e dá um café da manhã para eles. E bate um papo. Faz um evento. Apresenta... Enfim, a gente consegue fazer que todo mundo fique feliz. A gente convida os anunciantes para esse tipo de evento também, por exemplo. E a gente cria esse relacionamento. Então, se você não tem um programa de afiliados como o Lomadia ou qualquer... Ou alguma outra, crie você um relacionamento com um afilhado da outra ponta. Ele vai saber, junto com você, quais são as melhores chances de conversão. Se vai ter que ser desenvolvido um banner. Eu sempre digo que o afilhado sempre tem muito para dizer e são coisas extremamente valiosas. Então, se você criar esse relacionamento com um afilhado da outra ponta, que é o seu vendedor. Que é a pessoa que está ali vestindo a camisa para vender a sua marca. Você só tem a ganhar com isso. Então, para mim, eu acho que... Eu coloquei essa aqui por último. Mas, se você ordenar, ela certamente estaria como uma das primeiras. É a partir desse relacionamento que eu acho que todo mundo começa a ganhar mais. Bom, acho que é isso. Eu fiz rápido e simples para poder escutar vocês também. Enfim, escutar entre aspas. Para conseguir responder perguntas. Eu não consegui acompanhar o chat muito. Então, quem tiver perguntas e colocou aí para mim no perguntas e respostas, eu vou responder um a um. Eu acho que a gente tem tempo. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Primeira pergunta. Mikael. Vale a pena comprar uma lista de e-mail marketing? Ou seria melhor eu tentar conseguir um público que goste do meu assunto? Para só aí entrar em contato com ele. Comprar a lista de e-mail marketing é uma coisa meio complicada. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é uma prática que a gente não tem. Ou seria melhor tentar conseguir um público. Eu acho que assim, está aí uma possibilidade de parceria. Tem gente que faz disparos vendendo. Então, tem muitos sites de desconto, por exemplo, que vendem disparos de e-mail marketing. Então, entre em contato com o site de descontos. Eu acho que é uma boa saída para quem quer fazer e-mail marketing bem hoje. Ou montar um programa de afiliados e construir uma rede de afiliados junto com essas bases de e-mail marketing. Vou mandar. Oi, Ana. Vou mandar, sim. Pode deixar. Vou mandar para todo mundo. Acho que a Maria Clara vai me ajudar com isso também. Felipe Martins. Esse evento será gravado e enviado por e-mail? Maria Clara, você responde essa? Não sei. O que é lead? A pergunta do Eduardo. Lead é um cadastro que você gera para o e-commerce na outra ponta. A campanha de lead foi muito utilizada quando teve aquela febre de clube de compras. Muita gente começou a fazer lead para conseguir depois fazer uma venda na outra ponta. Então, você faz uma campanha de lead, por exemplo. Então, você faz uma parceria com um programa de afiliados, onde você paga X reais por cada lead que esse programa de afiliados gerar para você. E depois você tenta converter na outra ponta. Na venda mesmo. Ricardo Ávila. Quando entro no site de uma loja e vejo alguns produtos, depois estou em outros sites e visualizo os banners da publicidade dos produtos que pesquisei anteriormente. Ricardo, acho que isso aí é retargeting, remarketing, enfim. Isso tem sido muito feito pelo Google, onde quando você entra, por exemplo, na TAM, sai do site da TAM e entra num blog XYZ e dentro desse blog tem um banner da TAM, por exemplo. Então, dá uma pesquisada em retargeting, que é exatamente isso que eles estão fazendo. Isabela, às vezes recebo ao mesmo tempo o mesmo e-mail marketing de afiliados diferentes. Acredito que isso seja ruim para a imagem da marca. Como evitar isso? Neverton. Como evitar isso é fazer um filtro em quem está disparando o seu e-mail. Eu não sei se você está falando como loja ou como pessoa física, consumidor, mas a gente já vê o movimento dos grandes varejistas, por exemplo, a começar a diminuir a quantidade de parceiros que fazem e-mail marketing. Acho que é um caso a ser pensado se é bom ou não para o seu negócio. Se é bom continuar com as parcerias que você já tem de e-mail ou começar a fazer um filtro e tentar entender se isso é bom para o seu negócio ou não. Leandro, como posso entrar para e-mail marketing? Como funciona? Você pode criar um programa de afiliados e o e-mail marketing ser uma das ferramentas? Ou você faz parcerias com os sites que tem, com as bases de e-mail marketing que tem e-mail marketing para disparar? Acho que se for para te dar um conselho, eu te daria, faça um programa de afiliados e utilize o e-mail marketing como um dos formatos de venda do seu e-commerce. Vamos lá. Felipe Martins. Felipe Martins, da Saraiva. Como faço para visualizar quais os concorrentes que estão utilizando algum sistema de afiliação? Qual o preço praticado por eles e quais produtos que eles estão associando? Pergunta número 1. Como faço? Todos os programas de afiliados têm isso aberto. Faz um cadastro em todos eles e faz um cadastro na Lomadi, faz um cadastro no Afiliio, faz um cadastro em qualquer outro concorrente. E está aberto para todo mundo ver quais são as comissões praticadas por cada e-commerce. Então, isso é bem simples. E aí, assim, você consegue ver o preço praticado por esses e-commerce. É bem simples. Igor Schmidt. Isabela, como saber a porcentagem de comissão dos meus concorrentes? Foi a pergunta que eu respondi em cima, Felipe. Bem simples. Faz um cadastro em todos eles. Se você já tem um programa de afiliados com algum parceiro seu, seja com Alomadi ou qualquer outro, Igor, você consegue pedir isso para a sua plataforma de afiliados. Normalmente, a plataforma de afiliados faz um estudo disso praticamente diariamente e ela consegue ver quanto o concorrente está pagando. Se você não tem uma plataforma de afiliados para te dar essa mãozinha, faz um cadastro em todos os concorrentes e vê o quanto o concorrente está praticando. Tem muito site e eu acho que, na verdade, o varejista que está mais maduro, ele sempre coloca um link embaixo do site dele. Vocês podem entrar aí e dar uma olhada no site da Saraiva, por exemplo, no site da Adel, enfim. Que já trabalha com marketing de afiliados há muito tempo e trabalha no mundo inteiro. A Adel, por exemplo, trabalha no mundo inteiro com marketing de afiliados. Ela coloca lá embaixo. Você quer revender o produto da Adel ou o programa de afiliados, enfim. E lá ela já apresenta, por exemplo, a quantidade de comissão, a porcentagem da comissão que ela paga para quem for um afiliado dela. Trabalho, acho que é isso aí, depois eu te respondo em particular, Igor. Sobre trabalho no clube de contas e atualmente pago 13% de comissão. A Clickmedic me diz que ninguém trabalha abaixo dos 13. Como saber se o valor é justo? Ai, ai, vamos lá. Acho que é isso. Se você fizer um cadastro e ver, normalmente isso está muito claro para os seus concorrentes. Eles sempre colocam o link para o programa de afiliados deles. Se ele não coloca, para para pensar que no Brasil a gente tem pouquíssimas plataformas de afiliados, se comparado a alguns outros países. Faz um cadastro nas principais e vê lá quanto que o seu concorrente está pagando. Bom, mas se ele está falando é porque pode ser verdade. Ou não. É impossível integrar um trabalho SEO com marketing afiliados? Sim, isso é muito possível. Por exemplo, digita o olho dentro do Google marketing de afiliados. Pouquíssima gente está ali. Acho que o Lomadi está bem localizado. Acho que talvez o afilho também, se eu não me engano. Mas, por exemplo, podia ser feito um trabalho da própria loja. Vamos usar um exemplo aqui. E, para ela conseguir direcionar todo mundo que procurar programas de afiliados, direcionar para o programa de afiliados dela. Normalmente, SEO é muito utilizado do outro lado, do lado dos afiliados. Então, os afiliados que trabalham bem e fazem dinheiro com marketing de afiliados, eles trabalham sim com muito SEO e fazem muito bem. Então, está aí a dica. Eu acho que tem muita coisa legal para ser feita, sim. Roberta Almeida. O programa de afiliados é interessante para pequenos e-commerces? Roberta, uma boa pergunta, viu? Sim, é bom para pequenos e-commerces, mas não trabalhar com formato de CPA, por exemplo. Talvez. A não ser que o seu produto seja muito de nicho, assim. Vamos pegar uma loja como exemplo. Amo muito. Acho que é uma loja legal. Uma loja que vende produtos direcionados para a moda. E é uma loja pequena, é um pequeno e-commerce, porém é um produto extremamente de nicho. Certamente, muita blogueira de moda gosta de fazer publicidade para esse tipo de loja, porque, teoricamente, ela já poderia estar entrando até ali como se ela não estivesse ganhando nada. Eu acho que para e-commerce de nicho, o programa de afiliados pode ser, sim, interessante. Por CPA. Agora, se for muito pequeno, eu sugiro vocês trabalharem com um CPC, por exemplo. Então, começa fazendo CPC e tenta entender e estudar se, de fato, aquilo ali para você faz sentido. Já respondi sua pergunta, Roberta, acho que para pequenos e médios é legal, mas tem que se colocar sempre no lugar do afiliado. Felipe, já respondi sua pergunta, né? Sim, é simples, só se cadastrar. Nossa, vocês perguntaram a mesma coisa, sim. Todas as perguntas estão bem parecidas. O Eduardo, por exemplo, um portal de música que tem um artigo sobre determinado artista oferecer CDs e DVDs. Desse artista, o portal torna-se afiliado da loja, do Buscapé, da gravadora. O que pode ser feito nessa linha? Aí, se colocando bem no lugar do afiliado, né? Ele trabalhar com o público, com o anunciante que tem a ver com o conteúdo dele. Mais uma vez, quando a adequação é bem feita, não tem como dar errado, assim. Eu sou prova viva disso, assim. Oferecer CDs e DVDs. E também está aí um pouquinho do mito de que Blogs de moda só vendem clientes de moda. Blogs de música só vendem música. Assim, isso é um pouco... Tenta testar um pouquinho também. Se você tem um blog de moda, algum outro portal, teste outras coisas. Não só o que vai vender, é sempre o que tem a ver com o conteúdo do seu site. Eu acho que é testar, testar, testar e ver o que pode ser feito além das categorias de CDs e DVDs. Márcio Tonelli, estamos lançando um app georreferenciado para envio de tickets de ofertas para clientes. Olha, legal, hein, Márcio? Como podemos entrar na cadeia de valor neste caso? Fazendo campanha de programas de afiliados para distribuir seu aplicativo. Acho que é simples. Márcio, se você quiser falar comigo, depois eu deixei meu e-mail, acho que é bem legal. E esse projeto parece ser bem interessante. Isabela, como saber a porcentagem... Nossa, a mesma pergunta. Johan, tem um e-commerce em empresas de afiliados, tem critérios para aceitar anunciantes? Os anunciantes que tem um porte-media? Sim, Johan. A maioria das empresas tem um critério, sim, para aceitar anunciantes. Então, converse sempre para entender de que forma isso pode ser feito. Uma campanha pode não ser feita uma campanha de CPA, mas talvez ser feita uma campanha de CPC. Talvez. Drauzio Machado, como funciona o formato de e-mail marketing dentro do sistema de afiliados? É simples. Você tem um programa de afiliados e trabalha com banner? E-mail marketing pode ser um, dois formatos que você trabalha. Então, se você trabalha direto com os afiliados, enviar para ele o seu e-mail marketing para o afiliado da outra ponta disparar para a base dele. Se você trabalha com uma plataforma de afiliados, você manda uma vez e a plataforma de afiliados faz o trabalho de distribuir esse e-mail marketing para os afiliados dispararem para a base deles. Então, a plataforma de afiliados normalmente não tem uma base de e-mail marketing própria. Ela pode ter, mas normalmente ela não tem. E o que ela faz, ela trabalha com parceiros de que tem, que possuem base de e-mail marketing. E a plataforma de afiliados disponibiliza esse e-mail para ser disparado para a base de afiliados, base de usuários desse afiliado. Isabela, sobre a pergunta de e-mails repetidos. As plataformas de afiliados tomam devidos cuidados para evitar a repitação de e-mail marketing? Uma boa pergunta. Na verdade, o que a plataforma de afiliados faz, e aí eu posso falar do Lomadi, é... Ela não tem acesso à base de e-mails, né? O que ela tem é um contrato junto com os afiliados, do qual esse e-mail é totalmente opt-in. Ele está dentro das regras que o anunciante pede, por exemplo. Então, tem que ter no header o nome do parceiro, tem que ter no sender o nome do parceiro, enfim. Existem algumas regras e a plataforma de afiliados trabalha para que isso seja, de fato, concluído e exercido na outra ponta. Esse é o trabalho da plataforma de afiliados quando trabalha com e-mail marketing. Mas aí não estou fazendo SEO para o afiliado e não para o cliente. Entendi, Sandra, sobre essa pergunta lá em cima, né? Tá, você pode me mandar depois um e-mail perguntando mais detalhadamente de que forma a gente pode trabalhar com SEO, mas existem algumas formas, sim, e eu posso te dar algumas dicas depois. Alessandro, sobre a quantidade de lojistas que tem hoje no Lomadir. O porquê do Lomadir hoje não está aceitando, por exemplo, alguns clientes. O Lomadir entende que como ainda é tudo manual e tudo precisa ser feito de forma que exista planejamento, pensamento, para que a venda, de fato, ela consiga ocorrer na ponta lá, a gente começou, na verdade, a fazer uma triagem para quem quer trabalhar ou não. Porque o programa de afiliados não é simplesmente abrir um programa de afiliados e achar que você vai ficar rico. Isso é o maior mito e a maior mentira que pode ser dito sobre o programa de afiliados. O programa de afiliados requer atenção, manutenção, relacionamento, planejamento, negociação. Requer uma série de coisas que precisam ser feitas. E o que a Lomadir fez? Ela começou a entender quem, de fato, estava fazendo isso, quem, de fato, estava cumprindo com todas as necessidades para que a venda, de fato, ocorra. E ela começou a tirar alguns clientes, por exemplo, que não estavam fazendo esse tipo de ação. E aí a gente vem fazendo, na verdade. O que a Lomadir está fazendo nada mais é do que uma triagem para o afiliado da outra ponta que quer trabalhar e quer fazer funcionar. Lembrando que a Lomadir só ganha quando, de fato, ela gera venda e a venda, de fato, ela é confirmada. O afiliado só ganha quando a venda é feita e quando a venda é confirmada. Então, tudo isso precisa funcionar e precisa funcionar muito bem para que todo mundo na história saia feliz. Então, isso requer uma série de coisas. E o e-commerce, na outra ponta, ele precisa entender essas necessidades e trabalhar em cima dessas necessidades. Se você acha que você vai montar, e não só você, Alessandra, estou falando de forma geral, para quem tem o e-commerce e acha que vai montar um programa de afiliados e vai vender muito, essa é a maior mentira de todas. precisa ser feito muito trabalho para que a coisa aconteça e aconteça de forma satisfatória para todo mundo. Acho que é aí que a gente vem trabalhando para conseguir satisfazer não só o cliente, mas o afiliado que está ali trabalhando para a marca. Então, acho que isso é importante ser pensado. Ok, Márcio, fico esperando então o seu e-mail. Qual a diferença do sistema de afiliado do Google, Lomadi e Afilio? Uma boa pergunta, hein? O Google hoje, ele tem o Affiliate Network, que é o programa de afiliados do Google. Porém, no Brasil, eu não consegui conhecer nenhum cliente que trabalhe e trabalhe ou tenha algum case de sucesso. Então, eu não posso falar muito dele. Afilio. O maior diferencial, eu acho que hoje, do Afilio para o Lomadi, é que a Lomadi é a única plataforma de afiliados que trabalha, quer dizer, comparando os dois, tá? Trabalha com campanhas com foco em venda. Então, o Lomadi hoje, ele não trabalha com nenhuma outra campanha, que seja por CPM, que seja por CPC. O nosso know-how e o nosso diferencial é exatamente esse. A gente foca na venda, na venda, na venda. Em dinheiro, em ROI. Esse é o nosso diferencial. O Afilio, ele trabalha com algumas outras campanhas. Então, ele tem campanha de CPC, ele tem campanha de CPM, ele tem campanha de CPA? Ah, tem, mas o foco dele é totalmente, quer dizer, ele não tem o foco. Esse é um pouco o que eu acho. Ele trabalha com tudo. Acho que um outro diferencial muito legal, e é importante frisar aqui, é assim, o Lomadi hoje, ele já tem mais de 50 pessoas trabalhando. Acho que o time está crescendo e tem desenvolvido boas coisas. O que isso significa que dessas 50 pessoas que trabalham no Lomadi, 30 pessoas trabalham com tecnologia. Isso é só para exemplificar que a tecnologia, o formato, como que a publicidade vai ser entregue lá na outra ponta, ela precisa ser pensada e não é uma coisa que é tão simples assim. Esse é um outro diferencial da Lomadi para o Afilio. Então, o Afilio, por exemplo, ele não tem uma plataforma própria, é uma plataforma alugada. O Lomadi, a plataforma é em casa, toda a tecnologia é desenvolvida dentro de casa. E um outro diferencial é que o Lomadi está há 10 anos no mercado, o Afilio, acho que, se eu não me engano, talvez uns 5, 6 anos. Não sei, estou chutando aqui essa data. Então, a gente já tem alguns anos aí de mercado e a base de sites é muito maior. Então, o Lomadi hoje tem mais de 140, 150 mil sites aprovados e cadastrados na plataforma. O Afilio, eu não sei, mas talvez um terço disso. Talvez, tá? Então, acho que assim, esse é o diferencial. Acho que um ponto importante, quando você vai fazer uma parceria com uma plataforma de afiliados, é ver a quantidade de formatos de publicidade, de que forma ela vai entregar a publicidade para o afiliado na outra ponta. Então, o quê? Ela trabalha só com banner? Ela trabalha com banner e com link? Ela trabalha com link e com redes sociais? Enfim, acho que isso é um ponto interessante a ser pensado, quando você pensa numa plataforma de afiliados. E olhar, eu acho que se você olhar a quantidade de clientes que tem um e que tem outro e a qualidade dos clientes que estão ali, para mim fica claro quem está melhor no mercado. Então, acho que quem está desenvolvendo um trabalho mais interessante. Então, dá uma olhada na carteira de clientes. Às vezes, tem uma plataforma de afiliados que ela é muito boa para uma determinada categoria, talvez, então. E tem uma plataforma de afiliados que ela é muito boa para outra determinada categoria. Tem uma que é melhor para moda, tem outra que é melhor para tecnologia, tem outra que... Enfim, eu estou exemplificando aqui, não estou carimbando e falando assim, mas eu acho que isso tem que ser pensado quando você contrata uma plataforma de afiliados. Então, dá uma olhada na carteira de clientes, vê se são clientes que para você é interessante e tem a ver com o seu business, tem a ver com o seu negócio e tenta pensar e tenta analisar quais são os diferenciais de cada uma. Oi, Márcio. Manda um e-mail. Na minha apresentação, tem um e-mail lá. Isabela, Isabela com S com L só V, arroba buscapeacompany.com Pode me mandar um e-mail direto que eu respondo para você. Aliás, não só para o Márcio, mas quem quiser me mandar um e-mail direcionar com qualquer dúvida, seja ela qual for, eu tento responder o mais rápido possível. Alessandro, a Lomadi poderia disponibilizar vitrines inteligências através do comportamento dos usuários? Sim. A Lomadi tem três empresas de inteligência que foram adquiridas pelo Buscapé Company, adquiriu há dois anos atrás, três empresas de inteligência. Isso é um ponto que o Buscapé como um todo, e eu acho que não só o Buscapé, mas o mercado de internet como um todo, tem sim pensado em inteligência. O Lomadi tem três empresas que desenvolveram negócios inteligentes para o Lomadi, que é o e-behavior, o outro é a Naveg, que trabalha com perfil, e o outro é a OmniLogic, que trabalha com algoritmos para deixar o banner cada vez mais inteligente e que tem mais conversão. Isso é um outro ponto. Quem me perguntou da plataforma, Felipe, isso é muito legal também. Analisar se a plataforma de afiliados que você está buscando e trabalhar, ela tem esse tipo de inteligência. Isso é um diferencial para quem está buscando uma plataforma de afiliados. Pode mandar, Márcia, pode mandar. Bom, pessoal, acho que eu respondi quase todas. Quem tiver mais alguma dúvida, enfim, não quero me prolongar, acho que eu deixei bastante tempo para as perguntas, porque eu sabia que esse é um assunto bem polêmico. Espero que tenha gostado. Na verdade, para o meu primeiro webinário, eu já dei algumas aulas, mas online eu de fato nunca dei. Espero que tenha sido legal para vocês, enfim. Acho que o mercado está crescendo. Acho que isso é o que eu quero deixar de recado aqui. Parem para pensar, olhem, vejam quem está fazendo, quem está desenvolvendo. Use sempre como benchmark os grandes varejistas, tem muita gente fazendo bem. Se você parar para analisar, Submarino não compra portal, só faz afiliados, americanos vêm nesse movimento muito forte. Acho que os grandes varejistas vêm num movimento muito forte de entender e comprovar a eficácia desse tipo de canal. Enfim, acho que esse é o recado que eu queria dar para vocês. Espero que tenham gostado. Desculpa aí, acho que foi muito tempo a pergunta, mas espero que tenha sido legal para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.